A população da Ilha Brava apela a transparência de informações por parte das autoridades competentes em relação aos abalos sísmicos, que têm estado a repetir-se com frequência nesses últimos meses. O tremor de terra na Brava está sendo sentido constantemente, contudo na tarde desta quinta-feira a ilha voltou a tremer com um pouco mais de intensidade e a população acredita ser semelhante à atividade sísmica que aconteceu no dia 30 de outubro, que segundo a escala de Richter, a magnitude foi de 4,8. Nas escolas, a agência cabo-verdiana de notícias constatou que os alunos e os professores saíram da sala de aula e reuniram todos no pátio a céu aberto e algumas crianças choravam por causa do susto causado pelo tremor. Em declarações, Maria Gomes, de 68 anos, nascida e criada no Conselho, salientou que desde criança sempre sentiu tremores de terra na Ilha Brava, mas disse estar apavorada com os abalos sísmicos que têm estado a ficar frequentes nesses últimos dias e com alguma intensidade. Apelou a sinceridade das autoridades competentes na divulgação das informações em relação às réplicas de abalo sísmico. Por sua vez, António Andrade, também residente na Ilha, manifestou a mesma opinião e realizou que a população está a ficar preocupada com os frequentes tremores de terra e também com a segurança de toda a população bravense. A proteção civil na Ilha confirmou à Record TV que, na noite de quinta-feira e na madrugada desta sexta-feira, a Ilha voltou a sentir tremor de terra, mas com menor intensidade. Apelou às pessoas para sempre que houver um tremor de terra, se manterem fora das suas residências num lugar aberto para que possam proteger-se melhor e que caso houver alguma informação pertinente, que a população será informada de imediato.